Plantar, colher, pra comer e depois plantar de novo Reflorestar tem que ser nosso dever Com açucuri ajudando o nosso povo Guerreiros da Amazônia, missão Reflorestar Somos guerreiros da Amazônia, a natureza e o planeta vão salvar Plantar, colher, pra comer e depois plantar de novo Reflorestar tem que ser nosso dever Com açucuri ajudando o nosso povo Se o terreno não está legal Então vamos resolver É tão fácil resolver O sistema agroflorestal Vai fazer a natureza renascer Plantar, colher, pra comer e depois plantar de novo Reflorestar tem que ser nosso dever Com açucuri ajudando o nosso povo Vamos reflorestar 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 Ah, ah